Eu queria começar já a nossa conversa, porque eu estou muito curioso para saber as suas impressões, a sua análise política sobre esses últimos movimentos do ex-juiz Sérgio Moro e agora do ex-procurador Deltan Dallagnol. Eu queria muito saber qual é a sua avaliação. A gente tem discutido isso desde ontem aqui, já tem muitas teses sobre essa movimentação, muitas delas convergem para o fato de que eles estão procurando a política para buscar imunidade parlamentar. Ou para se blindar politicamente. Ou porque, no caso da Leão, parece que ele não tem mais sustentação no Ministério Público, tem medo, inclusive, de ser demitido. Mas eu queria muito ouvir qual é a sua impressão sobre esses movimentos políticos envolvendo essas duas figuras nefastas brasileiras. Por favor. Primeiramente, enfatizar o nefasto. São duas pessoas que eram funcionários públicos públicos de província, visivelmente pessoas de baixíssimo nível intelectual, inclusive, que foram aliciadas para uma operação planejada de antemão e tudo contra o regime político brasileiro e contra o PT e o ex-presidente Lula. Acho que isso daí, já nessa altura, é ponto pacífico, porque a gente falou muito disso daí e o pessoal discordava. Mas como? Eles estão a serviço disso? Não é luta contra a corrupção e tudo mais? Eu não sei se... Eu não tenho certeza de que esse movimento seja um movimento puramente defensivo, como você falou. Porque são pessoas aí que estão envolvidas num determinado esquema, né? E essa movimentação deles em direção à política pode ser uma movimentação desse esquema. Visando as eleições de 2022, onde vai ser um show de lama, né? Já está absolutamente claro isso daí. O Sérgio Moro, por exemplo, se ele for candidato a presidente, a função dele vai ser atacar o Lula como criminoso, apesar de tudo que já aconteceu, de todas as denúncias contra a Operação Lava Jato. E esse Deltan de Alainhol também, eu acho que é a mesma coisa. Eles estão juntos aí na operação. Estavam juntos antes? Estão juntos na operação. A impressão que eu tenho é essa daí, né? Que não se trata apenas, né? Pode ter isso daí, de um movimento defensivo, da pessoa buscar uma proteção legal para uma situação que se torna complicada. Eles, finalmente, acabaram sendo atropelados por um setor importante da burguesia que se viu em perigo pela Operação Lava Jato. Mas, assim, você acha que eles não vão acabar tirando voto também da base bolsonarista? Porque a informação lateral que surge, Rui, é de que, na verdade, se abriu uma guerra interna. Eles estão se gladiando ali, bolsonaristas e mauristas. Nas redes, por exemplo, essa guerra já está franca, aberta. E você vê que no dia que o Sérgio Moro chegou, Bolsonaro fez vazar o depoimento que ele deu à Polícia Federal, dizendo que o Moro o chantageou para mudar o diretor da Polícia Federal, exigindo que virasse ministro do STF. Você não acha que a missão do Moro, certamente, vai ser de ficar acusando o Lula na eleição? Mas ele não vai também ter uma disputa com o Bolsonaro? Isso acaba beneficiando a esquerda, não? Não, sem dúvida. Não, beneficiando a esquerda, não. Ele vai beneficiar a terceira via, no caso. Eu acho que sim, acho que esse é um aspecto da campanha dele. Ele deve cumprir esses dois objetivos. Ele divide o voto da direita, da extrema-direita, e serve para atacar o Lula também. É um candidato bombril. Muitas mil e uma utilidades para dar o golpe na eleição.